Resumindo todos os episódios de Aeroporto Área Restrita, essa série que é maravilhosa e fala sobre o mundo das viagens e se você é um viajante, você precisa conferir. Se você não quiser assistir todos os episódios, fica aqui no meu perfil que eu vou resumir todos os episódios pra vocês, tá? E, gente, a gente vai falar novamente do Anderson. Não tem jeito, esse rapaz maravilhoso. Anderson, te amo, tá, Anderson? Agora é assim, né, que faz coração? Eu não sei. Pois bem, gente, o Anderson, com seu olhar de lince, com seu olhar de águia, ele identifica de longe, lá no aeroporto, um passageiro que tá com uma atitude um pouco suspeita, que ele tá um pouco nervoso ali pra passar pela alfândega, ele falou, ô, 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 meu chegado, vem cá pra gente conferir sua mala rapidinho. E aí nisso, eles falam com o rapaz, o rapaz tá com um comportamento realmente muito estranho, tá muito nervoso, cada hora ele dá uma versão da história, ele fala que ele foi pra Portugal, primeiro ele fala que ele foi pra trabalhar, depois ele fala que ele foi porque ele tava tendo um caso com um amigo dele, depois ele fala que tava ajudando o rapaz a abrir um negócio aqui no Brasil, e aí o que eles acham mais esquisito é que justamente uma pessoa lá de Portugal que pagou a passagem dele, porque sempre que não é você que paga a sua passagem, lá no sistema da Receita Federal pode dar um alerta, que eles vão falar assim, ó, não foi ele que pagou a passagem e nem foi um pai, mãe, alguma pessoa familiar dele, foi um completo desconhecido no Portugal que pagou a passagem dele. E isso é estranho, né? Por que alguém de Portugal vai pagar a sua passagem? E aí eles vão e dão uma prensa pra descobrir o que que tá acontecendo. E nesse caso, eles não conseguem realmente identificar o que que tá acontecendo, eles ficam ali só na área das suspeitas, mas eles acreditam que o que aconteceu foi que o rapaz foi pra Portugal pra levar substâncias proibidas, e ele acabou não sendo pego na ida. Como na volta ele tava voltando sem nada, sem nenhum material ilícito, eles não podiam prender, não podiam fazer nada com o rapaz. Só que eles deixam o nome dele numa área lá, numa espécie de lista negra, que agora toda vez que ele quiser viajar, ele vai passar por um pente fino na ida e na volta. Então assim, gente, tomem muito cuidado com o que vocês fazem, tenham comprovação de tudo, pra que que vocês foram, saibam responder com confiança, e não façam coisa errada principalmente, né? Tem até no meu perfil aqui em outro vídeo que eu fiz sobre a aeroportária restrita, o conceito de mula, que é uma pessoa que recebe dinheiro pra transportar substâncias ilícitas entre países, né? Então tomem muito cuidado com isso, porque depois você pode ou ser preso, ou então no último caso, qualquer vez que você for viajar agora, você vai ser visto como uma pessoa possível de tá carregando ele coisas ilícitas, né? Então agora, toda vez que ele for viajar, ele vai ter que passar por pente fino, revista, pode ser até íntima, né? Então assim, é uma situação complicada esse rapaz agora, pra qualquer viagem que ele fizer pro resto da vida dele, ele vai ter que conviver com esse problema. E aí, vale a pena? Fica a questão, né? E isso finaliza aí o nosso resumo do segundo episódio de Aeroportária Restrita, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostarem, já me sigam aqui, que em breve eu trago o terceiro episódio, e conferindo aqui, clicando sempre aqui nos vídeos anteriores que eu fui respondendo, vocês vão assistindo todos os episódios dessa série maravilhosa que eu tô fazendo aqui no meu perfil, beleza? Tamo junto, se você quer saber sobre viagem, já me segue aqui, que eu posto vídeo todos os dias. É nóis!